A vida sofrida é essa de dona de casa, viu? Não tem uma folga! Tem que deixar tudo brilhar! Mãe, vou fazer uma pipoquinha aqui, ó! Só ligar aqui, ó! Ó, já tá estourando! Escuta o barulhinho, escuta o barulhinho! Que barulho é esse? Cretão, escuta! Eu já passei pano E estou ouvindo pipoca estourando Então escuta o que tô lhe avisando Se sujar aqui, eu não perdoo, não E da minha chinela vai sentir a pressão Mãe, eu não preciso esquentar, não Eu não irei sujar o seu chão Acertar a pipoca na boca é mó divertido Uma pena que eu não consigo Nossa, isso é muito difícil Já que acabou a minha pipoca Vou jogar joguinho Para me distrair um pouquinho Cretão, juro que não acredito Olha só, tem pipoca no chão inteiro Você vai, Cretão! Cata a pipoca com pipoca! Você tá entendendo? Mãe, vai ser na ação inteira Você jogou! Você ataca! Olha! Ah, não, véi! Eu já tô morrendo Eu já tô muito cansado Ainda falta mais o resto da sala Vou jogar joguinho! Tchau, tchau.